E aí Batei, batei, batei a deriva aí Olha que pontos ali, olha lá Boa, vou bater aqui, eles vão brincar com a gente aí agora Vem pra cá, você vai ganhar Ó, fio Vou botar no âmbito, vou botar no âmbito E aí garoto, muito bom Uhul Isso, vem aí, pega aqui, levanta, 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 levanta Vai lá, vai lá, vai lá Vamos lá, se pegar a onda aqui, fica agora Mandou o seu praga pra ver Então, eu vou botar no âmbito E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí ó, ali na esquerda tem o que ali? Ele chega pra cá, ele chega pra cor do marco Pode mostrar que ele chega pra frente Tem uma aglomeração ali na direita, não sei se está conseguindo ver Aí parece páscoa Olha ali ali Vai devagar aí, vamos cortar aí O peixe não era golfinho não Não, não entendi Vai, vai, vai Está na linha? Não, está na linha por Deus Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vem fora, vinha Vem fora dele O bicho cagou nele Bora, bora Vamos lá, vamos lá.